Oi gente, eu sou a Duda, eu já estou aqui sentada na minha bancada de trabalho, um ângulo um pouquinho diferente pra gente conversar um pouco também sobre ofertas na Amazon, algumas novidades no site da Amazon que eu ainda não tinha chegado a comentar aqui em vídeo. Vamos bater um papo, né? Aquele vídeo mais descontraído. E eu vou começar o vídeo com a novidade do Kindle Paperwhite. Agora nós temos um novo Kindle Paperwhite. Eu sei que muita gente estava esperando esse lançamento, falava até Ah, não vou comprar Kindle agora porque eu quero um novo. Vi que tem algumas diferenças assim, eu não cheguei a tocar no aparelho, a ter um aparelho novo desse em mãos. Mas uma coisa que tem no site da Amazon é que ele é mais fino, mais leve e é a prova d'água. Então se você gosta de ler, sei lá, na piscina, é uma coisa a mais, né? Pra ter e proteger o seu aparelho digital. Mas então, uma promoção legal na Amazon em relação a esse novo Kindle, caso você esteja de olho em comprar é que comprando o Kindle Paperwhite, esse novo, claro, você ganha 3 meses grátis de Kindle Unlimited. Não precisa pagar nada. E o Kindle Unlimited é como se fosse um Netflix para livros, né? Então tem muitos livros disponíveis e você vai ter 3 meses pra ler à vontade, de graça, sem pagar absolutamente nada. Se você não quiser continuar com o Kindle Unlimited, é só cancelar a qualquer momento lá na sua conta da Amazon. Não vai vir cobrança alguma. Você ainda vai ter 3 meses grátis pra usufruir dos e-books grátis. O Kindle Unlimited normalmente é R$19,90 por mês. Às vezes eu assino, às vezes eu cancelo, né? Porque nem sempre eu tô com tempo, assim, pra me dedicar aos e-books do Kindle Unlimited. E nessa nova edição do Kindle Paperwhite só tem preto. Não tem mais o branquinho, gente. Eu adoro o branquinho. Eu queria tanto que tivesse o branco. Ele tá aqui já nos mais vendidos da Amazon. Acho que o pessoal tava, assim, na espera mesmo, né? Assim que lançaram. Eu vou deixar claro aqui embaixo a página em que você pode comparar os Kindles que estão sendo vendidos na Amazon. Tem um ainda que é mais avançado do que o novo Paperwhite, que é o Oasis. Mas eu acho ele muito caro. Ele custa aqui R$1.149. E Kindle é especificamente para leitura, né? Não é um tablet. Então eu acho que a melhor compra de todas é a do Kindle Paperwhite. Que está custando R$499. A partir deste valor, porque você também pode escolher o tamanho. Armazenamento de 8GB ou 32GB. Eu acho que o de 8 já tá de bom tamanho, porque se eu não me engano, o meu, né? O antigo Kindle Paperwhite, tem 4GB de armazenamento. Nunca encheu, gente. Então, assim, é uma coisa que não precisa se preocupar. Se um dia você colocar vários e-books e por acaso encher o armazenamento, você pode simplesmente tirar o e-book do seu dispositivo, mas ele vai continuar na sua conta da Amazon. E você pode pegá-lo de volta a qualquer momento. Tudo que você compra vai ficar armazenado na nuvem, né? Na sua conta da Amazon. Então realmente não precisa se preocupar com o espaço. E 8GB eu acho que já tá mais que suficiente. Só aproveitar esse vídeo até para responder uma pergunta que muita gente faz nos vídeos de Kindle Paperwhite. Já tem um vídeo do Kindle aqui no canal, vou deixar aqui de novo. Sobre a possibilidade de ler PDF no Kindle. Sim, gente, você pode ler PDF no Kindle e da forma mais fácil possível. Uma vez que você tem um Kindle, você tem também um e-mail Kindle. Então eu tenho meu e-mail Kindle, arroba kindle.com.br, não sei. Sempre que eu quero ler uma coisa assim diferente, por exemplo, às vezes leituras de trabalho que me enviam é no formato PDF, eu simplesmente mando essa leitura por e-mail para o meu e-mail do Kindle e escrevo no assunto convert. Você coloca assim a palavra e ele vai converter o PDF para o formato Kindle. Ele também lê no formato PDF, mas é melhor para ler, você vai ler de uma forma melhor no Kindle se você converter para o formato Kindle. Então assim, é muito fácil passar, não precisa de cabo, não precisa de nada. Você pode comprar seus e-books na loja da Amazon e simplesmente abrir o Kindle que o e-book vai estar lá, né, pelo Wi-Fi. Ou mandar por e-mail o que você quiser, o seu PDF, enfim, de estudo. Eu sei que muita gente usa para estudar. E você pode converter facilmente, mandando por e-mail o seu PDF para o seu Kindle. Melhor impossível. É muito fácil. Eu acho o Kindle de uma praticidade enorme. Eu estou bem curiosa para ver, assim, ao vivo o Kindle Paperwhite novo. Para ver as diferenças, assim, né, um ao lado do outro. Mas então, passamos agora para o novo assunto. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, se eu puder responder, se eu souber, é claro, é só deixar aqui embaixo. Tudo que eu mencionar também vai estar aqui no box de informações, todos os links. E comprando na Amazon qualquer coisa dentro da loja da Amazon, se você comprar pelos links que eu deixo aqui embaixo, você ajuda muito, muito o canal. E eu agradeço muito essa ajuda. Ela faz toda a diferença mesmo. Independente de ser livre ou não, viu, gente? Agora a Amazon, que é um dos assuntos também que eu quero abordar, vende praticamente de tudo. A Amazon chegou com tudo no Brasil agora em 2019. Claro que já estava aqui, né? Mas agora, a partir de 2019, eles vendem várias coisas vendidas e entregues pela Amazon. Não é apenas marketplace. Então, se você estiver lá no setor de beleza, cosméticos, roupas, enfim, várias coisas, eletrônicos, você pode ter uma coisa vendida e entregue pela Amazon. Por exemplo, você pode, na mesma compra, comprar livros e cosméticos. E vai chegar junto numa caixa só. Tem frete grátis para todo o Brasil a partir de R$149. Para livros é a partir de R$99. E para outras coisas, a partir de R$149. Então, agora, vende de tudo. Já estou de olho aqui, eu coloquei no carrinho um shampoo e condicionador que eu quero comprar. Então, quando eu for comprar um próximo livro, por exemplo, eu já vou pegar também um shampoo e condicionador. Eu acho até estranho isso, né? Porque eu sempre comprei tanto livro na Amazon e agora tem de tudo. Vários setores diferentes. Só para mencionar alguns aqui, deixa eu ver. Tem papelaria, você pode comprar itens de papelaria, post-its para colocar nos livros, tudo junto com o seu livro. E não vai precisar pagar mais, não vai ser outra entrega, é a mesma entrega. Então, tem tudo. Tem ferramenta, construção, beleza, cuidados pessoais, bebês, brinquedos e jogos, enfim. A Amazon chegou com tudo, né? Vai estar tudo aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada. E agora vamos passar para outro assunto, que é uma promoção bem bacana de e-books da Companhia das Letras, que está rolando, começou ontem, dia 11 de fevereiro, e vai até a sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Então, não é uma promoção tão longa assim. Tem muitos e-books legais, com até 60% de desconto. E vira e mexe, vocês me cobram dicas de e-books, que às vezes eu foco mais nos livros físicos e muita gente fica de olho já nas dicas dos e-books. Eu gosto muito da Editora Companhia das Letras, tem muita coisa legal. E nessas promoções de e-books, é aquela hora da gente pegar bem baratinho. Então, eu separei aqui alguns livros até 10 reais. Livros que ou eu gosto muito e recomendo, ou eu quero muito ler, né? Então, vamos lá para as leituras, para as dicas de e-books. E vai estar tudo aqui embaixo também no box, caso vocês queiram comprar alguma coisa para o seu título. Vou começar por um dos meus autores favoritos, que é o Carlos Ruiz Afon. Eu não falo tanto dele aqui no canal, quanto eu gostaria. Eu li vários dos livros há muitos anos, então eu não cheguei a fazer vídeo para o canal. Mas eu já fiz alguns vídeos falando do autor. Eu reli O Jogo do Anjo e estou na dívida com ele de reler os outros livros da série. Mas eu já adianto nesse bate-papo aqui no vídeo, que não vai passar deste ano. Nos próximos meses eu vou reler A Sombra do Vento, ler novamente, A Sombra do Vento, O Prisioneiro do Céu. E partir finalmente para o último da série, O Labirinto dos Espíritos, até o mês de agosto. Eu pretendo ler tudo, ter terminado tudo. Então já vai entrar nas minhas metas, caso alguém também queira ler junto. Eu amo essa série, eu adoro o autor. Eu me comovo muito com a série e também é muito hipnótico para mim. É uma das melhores séries da minha vida, é uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. E eu fiquei até com vontade de ler pela terceira vez O Jogo do Anjo, porque eu li em 2017? 2016 já, eu acho. Então até já faz um tempinho, né? Vai fazer três anos que eu li. Algumas coisas eu já não lembro tão perfeitamente assim. Eu quero pegar essa série e ler de uma vez só, para ela estar bem fresquinha na minha cabeça. Mas eu não tenho certeza se eu vou reler O Jogo do Anjo. Mas A Sombra do Vento, a partir de A Sombra do Vento, é certeza. Voltando para a oferta, né? O e-book de Marina está por menos de R$10, está por R$9 e um pouquinho. E Marina é um livro incrível. Eu li há vários anos, mas é aquele livro com suspense, mistério. Eu particularmente chorei nesse livro. É um livro que para mim marcou demais. A personagem da Marina, do Oscar Drey, acho que é Drey ou Drey. E eu também quero reler Marina, gente. Eu estou com saudade desse livro enorme. E ele tem vários elementos que depois foram mais desenvolvidos na série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Marina é um livro já mais antigo do Zafon, que ele escreveu antes. Vale muito, muito a pena. O e-book está baratinho. Dê uma chance à Marina, dê uma chance ao Zafon. Outro e-book que também está nessa oferta é o A Sombra do Vento, né? Que eu vou reler logo mais. Está um pouquinho mais caro. Está por R$11,96, R$12, né? Mas também é outro livro que vale muito, muito a pena. Se você ainda não leu, tem curiosidade, se dê de presente, porque é um livro sensacional. E também vai ter uma leitura aqui no canal, uma das próximas. Isso é certeza. Vou ler a série completa até o mês de setembro. Outro autor que eu gosto bastante é um autor, na verdade, de livros não ficcionais, de relatos meios jornalísticos, que é o John Krakawa. Eu amo Na Natura da Selvagem. É um dos meus livros favoritos, que vai contar a história do Chris McAndless. Mas o e-book que está nessa promoção que eu vi é o e-book do Noir Harefeito. Relato da tragédia que houve no Everest em 1996. E teve até filme já disso. E o John Krakawa era uma daquelas pessoas que estavam ali. E ele relatou neste livro. Tenho muita vontade de ler este livro. O e-book também está por nove e um pouquinho. Então é outro, assim, que se você gosta de relatos não ficcionais, vale muito a pena. Ainda por nove e um pouquinho, que eu li aqui, é R$9,16. O Retrato de Dorian Gray, um dos livros que eu mais quero ler, né? O livro do Oscar Wilde. Eu pretendo ler na versão original que eu tenho aqui em casa, em inglês. É uma leitura que eu quero muito fazer. É um dos livros favoritos da minha irmã e de várias pessoas, né? O Oscar Wilde tem muitos admiradores. E o e-book está muito em conta, né? É aquele momento de adquirir algumas coisas clássicas, por exemplo, da literatura já, né? Como o Retrato de Dorian Gray, por um precinho mais em conta para ler no Quinto. Falando em clássicos, o e-book de Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, está também por menos de R$10,00. Está nove e um pouquinho. Não, tudo nove e um pouquinho, né? Nove e um pouquinho a gente aceita. É um preço muito bom já para ter acesso a todos esses livros maravilhosos. Eu tenho muita vontade de ler esse. Eu adoro livros clássicos. Eu acho que nesse livro vai ter uma visão, assim, bem geral e interessante sobre a leitura de clássicos. Então é um que eu estou de olho. Está na minha wishlist há um tempão já, inclusive. Outro que está na minha wishlist há muito tempo é o Homens em Tempos Sombrios. Eu já tenho esse livro aqui em casa. Ele é da Hannah Arendt. Acho que é assim. Está por menos de R$10,00 o e-book. Bem em conta. Eu acho que eu tenho esse, né? Eu tenho esse. Tem outro livro que eu quero muito ler dela, que é o Origens do Totalitarismo. Mas o Homens em Tempos Sombrios é o que eu tenho aqui em casa já, que vai ser minha primeira leitura dessa autora. Ele vai passar por vários momentos sombrios da história da humanidade. Eu não sei a partir de quando, mas assim, vários momentos históricos. Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Estou dando apenas um exemplo por cima. E vai mostrar personalidades desse tempo. Um dos meus livros favoritos da vida, uma leitura realmente muito marcante, que é O Morte de Vida Severina, do autor recifense João Cabral de Melo Neto. Está por menos de R$10,00 o e-book, naquele precinho dos R$9,00 e pouco. Gente, esse livro é extremamente tocante. E olha que eu nem leio tanta poesia, sabe? Mas esse livro tem uma sonoridade, assim, a poesia no livro. O assunto ali, o que está no âmago da história, é simplesmente sensacional. Já fiz vídeo aqui no canal sobre esse livro e eu amo. Está valendo muito a pena. Percebi aqui que eu separei vários clássicos para comentar, porque eu separei também Robson Cruzoé. Eu tenho muita vontade de ler Robson Cruzoé, que eu sei que não é assim que se pronuncia, né? Mas é assim que eu sempre chamei, do Daniel Dafoe, de novo bem, não sei como é que se se pronuncia. Menos de R$10,00, naquela edição maravilhosa da Penguin Companhia, que tem extras. Começaram a bater aqui. Agora que eu percebi. Eu tenho uma edição desse livro aqui em casa, mas eu não gosto muito da minha edição. Eu acho ela muito fininha, assim, é de bolsa. Se eu queria uma edição melhor do Robson Cruzoé, e uma que eu estou de olho é essa. Outra é a do box da Nova Fronteira, mas essa da Penguin parece ser muito, muito legal. A Penguin é conhecida pelas excelentes traduções e eu sei que essa tem uma introdução bacana também. O preço do livro está muito em conta. Provavelmente, talvez eu até compre, mas é porque quando eu leitura de clássicos, eu gosto muito de ter o exemplar, porque eu faço muitas anotações. Mas agora eu tenho um caderninho de anotações, então é bem provável até que eu compre esse na promoção. Um livro que, na verdade, está por R$11,00, mas que vale muito, muito a pena. Tanto pela história, né? Que é muito famosa, o sucesso dessa história. Também pelo fato de a edição física estar esgotada. Então você só tem acesso ao e-book. Eu lia este livro na edição física na biblioteca da faculdade na época, que é o Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. É muito bom. Eu adoro essa história. Eu sou apaixonada pelo filme, assim. Amo esse filme. A trilha sonora, a Audrey Hepburn, eu acho que ela personificou muito bem a Holly Golightly, que é um personagem tão complexo, tão interessante. E vale muito, muito a pena ler o original. Tem algumas mudanças em relação, sim, ao filme, até em relação ao final. Então se você tem curiosidade, dê uma chance. E eu sei que ele tá um pouquinho mais caro, tá por R$11,00, mas tá valendo muito a pena, especialmente porque só tem disponível em e-book. Outro e-book que tá do mesmo preço é o do Dublinenses, do James Joyce. É um livro de contos que termina com aquele conto dos mortos que eu mencionei aqui no canal já, que eu quero muito ler. E Dublinenses também foi publicado pela Penguin Companhia, né? Estamos falando de e-books da Companhia das Letras. Então é uma edição muito legal. Tá por R$11,16, acho que vale a pena também. Fiquei meio tentada, só que eu tenho esse livro aqui em inglês. Então provavelmente eu vou ler em inglês mesmo. Um livro que tá valendo muito, muito a pena. E que é uma dívida minha, eu vou ler este ano. Grandes esperanças. Eu não consegui concluir em 2018. Queria muito. Tava gostando muito do livro, gente. Sério, eu queria muito ter concluído. Mas eu acabei me distraindo com outras leituras. Vou retomar a leitura. O e-book dele tá por R$11,00 um pouquinho. Tá por quase R$12,00 ainda assim muito em conta. Aquela edição legal da Penguin Companhia. Eu tava gostando muito da edição também. E eu vou concluir essa leitura. Quero concluir. Vai rolar vídeo aqui no canal. E o e-book tá um valor bem em conta, caso você também queira ler. E a gente conversa depois sobre este livro. Outro que eu quero muito ler. Quantas leituras a gente quer fazer, né? Sempre mais, mais e mais. Mas eu adoro o Scott Fitzgerald. Eu tenho uma biografia dele aqui em casa também. Que eu tô muito curiosa. Uma autobiografia. Que tá em inglês. Eu comprei em Não Viagem. Então eu não sei se foi publicado aqui ou não. Esse que eu tô mencionando do e-book, que tá na promoção, são os 24 pontos de Scott Fitzgerald. Um livro que eu quero muito. Esses contos costumam estar caros mesmo em e-book. E também a edição física costuma ser cara. Quando ela está disponível. Ele está por R$13,00, se eu não me engano. Eu adoro contos, né? E o Scott Fitzgerald é uma das figuras da geração perdida. Que eu me interesso tanto. Preciso ler essa autobiografia dele que tá aqui. Eu adoro o Grant Gatsby. E também é um livro que eu quero reler. Pra finalizar, tem uma trilogia muito em conta. Que é a trilogia 1Q84. Eu até comentei recentemente. Eu quero muito ler essa trilogia do Haruki Murakami. Famosíssima trilogia dele. Acho que é o livro mais famoso dele, né? Junto a trilogia. E está por R$23,00. Os três livros. Então tá muito em conta. Você consegue a trilogia completa por esse valor em conta. Eu tenho aqui em casa dois livros dessa trilogia. Mas eu ainda não tenho o primeiro. Eu preciso do primeiro. E como eu tenho os dois físicos. Eu quero o primeiro também físico. Pra completar a trilogia. E realmente ler. Quem sabe em 2020, né? Eu já tô pensando em 2020. Mas quem sabe ano que vem rola um projeto. Da trilogia 1Q84, né? Esse ano eu acho que não dá. Em relação aos e-books da Companhia das Letras. Esses foram os que eu separei. Mas tem muito mais. São vários e-books. A página geral da promoção também vai estar aqui embaixo no box. Caso você queira dar uma olhada por lá. E já incrementar aí sua biblioteca de e-books. Deixar mais recheado o seu Kindle. Vai estar aqui embaixo. E também, antes que eu me esqueça. Tem uma coisa muito legal em promoção. Que são as capinhas de couro da Amazon para a Kindle Paper Light. As capinhas que custavam R$150, ali por média de R$150. Estão agora por R$99. Eu não sei até quando. Mas ainda estão. São várias e várias cores. Tem laranja, rosa, roxo, marrom. Tem muitas cores legais. E é uma capinha que protege 100% o seu Kindle. Capinha oficial da Amazon de muita qualidade. Então, por R$99 está bem em conta. Porque nunca ficou por esse preço, realmente. E eu sempre via bem caro, né? Na verdade, nunca nem diminuía de R$149. Foi para R$119 e agora está mais barato ainda. Se você já estava de olho numa capinha. Que é uma capinha de muita qualidade. Que vai durar muito tempo. Esse é o Excelente Escolha, né? Vai estar aqui embaixo também. Eu acho que esse vídeo ficou enorme. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer um pouquinho mais das novidades no site da Amazon. Algumas ofertas. Lembrando, todos os links vão estar aqui embaixo. Comprando por esses links. Vocês ajudam muito, muito o canal. E eu agradeço muito essa ajuda. Vamos continuar a conversa nos comentários. Me conta o que você achou. Se você quer ler algum desses livros ou já leu. Se você já tem o Kindle novo, né? Me conta aí o que você está achando. Porque eu realmente ainda não conheço. Eu ainda não peguei. Mas estou muito curiosa. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de curtir. Se inscrever no canal. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.